Rasgando no asfalto, bolado montado numa missém Viu, voltou da nave passar, meu cordão radiante a brilhar Bandida pode vim com a firma, eu vou te patrocinar Joga louca, tô na picadilha, no rolê esmanjando ousadia Que me citou em desnovô, já ganhou todas as novinhas Camarote, vale, feita perfeita, na de leve, andou a noite inteira E a pernoite no montão com a novinha, tá ligado, é só zoeira E o pisante que é o doze em mola, o rolé que sou ciente das horas E depois das meia-noite, ela quer andar de corola E no dia seguinte pra baixada, eu tô no toque do sonato Tô muito a favor e não dá nada, ela briga pra ser selecionada Então vem, pode vim que tem, vem novinha, não tem pra ninguém Rasgando no asfalto, montado, bolado numa mil e cem Então vem, pode vim que tem, vem novinha, não tem pra ninguém Rasgando no asfalto, bolado, montado numa mil e cem Viu, voto da nave passar, meu cordão radiante a brilhar Bandida pode vim cá firma, eu vou te patrumpinar Joga louma, tô na picadilha, no rolé esmanjando ousadia Eu tô em desnovô, já ganhou todas as novinhas Camarote pra nem feita perfeita Na de leste andam a noite inteira E eu pernoite no motor com a novinha Tá ligado? É só zuera E o pisante que é o doze em mola O Rolex do ciente das horas E depois das meia-noite Ela quer andar de corola E no dia seguinte pra baixada Eu tô no toque do sonato Tô muito a favor e não dá nada Ela briga pra ser selecionada Então vem, pode vir que tem Vem novinha, não tem pra ninguém Vem novinha, não tem pra ninguém Rasgando no asfalto uma Montado, bolado numa mil e cem Então vem, pode vir que tem Vem novinha, não tem pra ninguém Rasgando no asfalto Bolado, montado numa mil e cem